Nortebury Grove é uma comunidade estranha da floresta. A serenidade e solidão de Nortebury Grove está longe de ser o caos da cidade, apenas algumas horas de distância. Mas em uma fatídica noite, essa homenagem de comunidade vai ser chocada por crimes horríveis de um assassino. Connor e Crystal estão entre as dezenas de viajantes para a Spectre Forest. Dentro da floresta, tem um festival de música Rock in the Warehouse. Eles viajaram cedo para pegar seu passe voluntário da sua amiga Gracie. Mal eles sabiam que eles deviam ter deixado essa passar. Nossa, está muito alto, velho. Ah, tem que dar Enter. Enter. Hmm, Spectre Forest. Um dia antes do festival. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa, o jogo está bem alto, velho. Está mais alto que a minha voz, eu acho. A gente devia encontrar a Gracie. Qual o nome disso aqui mesmo? Qual o nome disso aqui? Eu esqueci o nome. Acampamento. Bases de acampar. Ah, sei lá, velho. E aí? Cristal. Gracie não pegou o telefone dela há horas. Ela... É o quê? Ô, caralho. Não consigo achar a Gracie. A gente devia sair. Meu avó. Devia sair. A gente devia sair. Ela sempre faz isso. Para de me olhar. Estranho. Ok. Calma. Ah, dá para tirar isso aqui. Ah, mas eu acho que a graça disso aqui é ser... Ser assim, né? Meu Deus, por que está aparecendo? Que eu estou... Tá. Você não devia conhecer essa trilha. Ah, uma amiga. Pelo amor de Deus. Ah, eu não sei para onde a gente tem que ir, na verdade, né? Eu não conheço. Você também não conhece. Pelo amor de Deus. Que absurdo. Por que tem um carro aqui, mano? Meu Deus, bateu no bagulho. Está abandonado. Quem deixaria o carro ligado desse jeito? Ih, é um táxi. Festival. Não, não. Tá, eu não... Tá, o que é isso? É um banheiro? Ixi. Ih, caralho. Sua entrevista está marcada para amanhã. No... Specter City Civic Plaza. Chegue às seis. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu realmente aprecio. É... Eu estou... Estou... Estou de cabeça no... No motel King's Forge. Com o Forge. E eu vou ver você amanhã. Tenha uma ótima tarde. Beleza. Tá? Olha que árvores belas, velho. Eu adoro. Árvore. Olha que... Tá, campsite aberto. Acampamento, né? É acampamento, né, velho? Tá, eu acho que tem que seguir aqui, amiga. Tá. Então, vamos seguir aqui, né? Tem como fechar? Tá, tem. Fechar. Fechar a lanterna. Ai, meu Deus. Cristal. Pelo amor de Deus. Como tá? Tá, eu acho que tá bem. Tá. E aqui, já? Ai, meu Deus. Nós vamos explorar a área, né, velho? Tá. E tabaco orgânico? Ixi. Tabaco. Tá, não tem nada aqui, né? Esse aqui. Mr. Trees. Festival. Tá. Tem mais algo aqui? Ih, tem um... Uma tenda. Completamente abandonada. Ih, tem outra aqui também. Por que parou a música? Quer dizer, não tem música, na verdade, mas... Nossa, tá cheio de acampamento, mano. Ah. Tá. Caraca. E aí, mano? Vamos tomar um? E aí, Chris? Você quer? Tá. Não dá pra passar um alquim gel. Alquim gel. Que porra... Que porra de barulho é esse? Tá, foda-se. Que que é isso aqui? A gente deve olhar ao redor do... Do estacionamento. Ah, eu acho que esse aqui é um... Tá, tu sai. É aquele papelzinho lá que o estacionamento te dá. Pra você pagar, né? Tá, vamos ver então aqui ao redor, né? Eu já vi, na verdade, porra. Opa, tem coisa aqui. Que isso? Ah, entra aqui, né? Vamos invadir. Computador de cheque. Grace checou. Então... Grace tá checada, então... Ela tá aqui. Dá pra abrir isso? Não. Ai, meu Deus. Crystal, não sei o que fazer mais. Opa. O que que tem aqui? Ah, é uma mesa de... De... Bebida. Que isso? Imagem 56, 56. Que porra é essa, velho? Tem mais coisa? Meu Deus, tô horrível, mano. Tá. Vamos... Vem pra cá. Vem pra aqui, ó. Vem pra cá. Mano, eu não sei o que fazer mais. Tá, já vim aqui. Tá, vamos seguir aqui. Seu nome não é Grace, né? Cristal. Segue aqui, Cristal. Cristal é um nome lindo, né, gente? Eu adoro. E vocês? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui nos comentários. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, é aqui. Ai, meu Deus. Ah, tá trancado. E tá trancado? Onde tá todo mundo, caralho? Já do mundo. A gente precisa cortar... Cortar isso aqui. É como, buceta? Tá. Não é Grace. Meu Deus, é Cristal. Chega aqui. Vem aqui comigo, por favor. Mano, entra por aqui. Pula essa porra aí. Esse muro, caralho. Cristal, você tá comigo. Pelo amor de Deus, Cristal. Não desaparece. Por favor. Eu tenho medo. Ih, tem polícia aqui, hein? Eu acho que é seguro. Só que não. Mano, cortar isso aqui como? O teu inventário? Nobody... Ninguém... Tem score aqui? Ninguém... Eu não sei o que significa. Ninguém tá matando score aqui, certo? Sei lá, porra. Cristal? Meu Deus. Pelo amor de Deus, Cristal. Ai. Ai, tem coisa aqui também, ó. Cristal. Eu tô com medo, Cristal. Que que é isso? Ai, tem um carro. Por que esse carro tá ligado? Não, carro. É um caminhão, porra. É... Tá. Que isso? Cristal, você ouviu isso? Cristal. Meu Deus, Cristal. Como vocês apareceu em um segundo? Puta que pariu, velho. Tem coisa aqui? Não. Ai, Cristal. Cristal. Amiga. Cristal. Cristal. Pelo amor de Deus. Me tira daqui. Ai, Jesus Cristo, velho. Como pode? Eu não vou lá. Tá nem fudendo. Vai se fuder. Eu também não devia entrar aqui também não, né? É foda. Ai, meu Deus. Calma. Ai, tá. Ai, tá. Nossa, tô com medo. Agora eu fiquei com medo, velho. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Não consigo usar isso. Não consigo usar isso. Não tenho energia. Ué, e essa luz aqui, porra? Tá. Tá, eu não consigo entender falando. Eu só sei ler. Eu só entendo lendo. Eu não sei ouvir. Nossa senhora, a porta, ela entra no meu rosto, né? Porra. Tá. Dá pra abrir isso? Eu tô ouvindo passos. Isso. Um key card. Um cartão. Pra abrir uma porta. Idiota. Pra que eu vou usar isso? Pra abrir uma porta. Já explicou, né? Idiota. Idiota. Tá, calma. Vamos... Vamos chacar a área, né, velho? Uma televisão. Uma mulher chorando pelo seu bebê. Parece que ela perdeu. Meu Deus, que eu vou... Eu sinto muito. Queria que funcionasse uma planta. Ninguém mais tá aguando isso. Gente, eu tô ouvindo o passo, eu juro pra vocês. Tá, mas aqui, ó. Qualquer coisa, esconda-me. Tá tudo bem. Aqui também, ó. Né? Ai, meu Deus. Oi? Ai, Cristo. Tem alguma coisa aqui? Não. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus. Que medo do caralho. Olha, um aquário. Que é isso aqui? Um fuzil. Fuzil, talvez... Ah, tá. Dá pra ligar o... Energia. Um fuzil. Que horas são? Um velho relógio. É meia-noite e... Dez. Meia-noite e dez. Eu sei ler. Quer dizer, eu sei ver relógio de ponteiro. Tá tudo bem. Tá, onde é que era mesmo? Eu não tenho uma subida aqui, ó. Que? Que que é isso? Que? Que que aconteceu? Onde eu estou? Onde eu estou? Meu Deus. Ah, eu morri. Calma. Calma. Eu vou voltar lá, velho. Calma, meu Deus. Mas eu peguei tudo? Tá aqui comigo tudo já? Tá, tá. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu nem vi. Ah, não. Ah, nem fudendo. Nem fudendo que os bagulho mudam de lugar, mano. Mano, pelo amor de Deus. Tá, foda-se. Eu caguei pra você. Mano, pelo amor de Deus. Que barulho é esse? Abri. Não? Eu não sei de onde ele tá vindo. Ele tá aqui do meu lado. Achei o fuzil. Pega a folha da punta. Caralho, minha cola. Desce, desce. Tá, ele desceu. Ou não. Tá subindo não, né? Ai, eu preciso de um cortador, porra. Tá, calma. Eu acho que ele tá lá embaixo. Ele tá subindo. Achei. Eu tenho um cortador. Agora eu posso ir pro carro e... E dar o fora daqui? Como assim? Ele tá aqui na frente. Eu preciso correr, velho. Ah, não. Ele tá assim. Ai, minha palma. Ai, caralho. Ai, que horrível, velho. Que horrível, meu Deus. Ai, minha ansiedade. Caralho, que passos... Que passos. Mano, eu tenho que esperar ele descer. Ele tá lá em cima. Tá porra nenhuma, filha da puta. Era mentira. Ai, caralho. Ai, eu tô por exemplo. Ai, caralho. 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 Tem ninguém? Meu Deus, ele sabe. Não, de boa. Ah, de boa o caralho, velho. Puta que pariu, mano. Mano, vai se foder. O passo desse cara é onipresente. Mano, parecia muito que ele tava lá em cima. Nossa, velho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse absurdo, não, mano. Caralho. Foda-se. Não, não vou nem ler mais, velho. Eu odeio ler. Ai, velho. Onde é que tá agora, mano? Nossa, tá tudo lá em cima, velho. É sério. É sério, meu. É sério. É sério. Cadê? Ah, tá aqui ainda. Opa. Mano, olha onde o cartão tá, velho. Tá, corta isso. Tá, mano, não tem nada... Ele tá aqui. Tá, eu não tô com fuzil. Ele tá vindo pra cá? Não. Ele tá ali. Ele tá ali? Ele tá lá embaixo. Tá, foda-se. Porque eu não achei o fusível. Mano, eu vi tudo lá embaixo. O fusível não tava lá, velho. Ele tá aqui. Nossa, só vi a cabecinha. Não, ele tá aqui do lado. Ou não. Ou sim? Não? Tá aqui? Caralho, onde o meu fusível tá, velho? É, eu peguei tudo, eu acho, né? Calma, cadê ele? Tá, ele não tá aqui, não. Bota aqui. Bota, caralho, vai. Onde? Meu Deus, eu saí. Ai, meu coração. Onde a questão foi? Espero que ela esteja de boa. Ela tá com a chave do carro. Meu Deus, pra onde eu vou? Eu saí. Eu saí, estou livre. Meu Deus. Meu Deus. Me dá a chave, filha da puta. Quê? Foda-se. Isso é loucura. Eu tenho que sair daqui, eu acho? Tava escrito? Mano, pega esse carro. Foda-se, tá ligado. Pelo amor de Deus. Puta que pariu, velho. Pra onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir pro estacionamento. Eu não sei onde é o estacionamento. Eu não lembro. Ai, caralho. É aqui? Não, não é aqui, velho. Foda-se. Olha ele aí, mano. Filho de uma puta. Nossa, gente. Eu não lembro onde é o parking lot, velho. So English, man. Wtf. Eu não sei onde é o estacionamento, mano. Não, não. Calma. É aqui? Ah, tá. É aqui. É aqui. Tá. Preciso achar o carro da Cristo. Ai. Não. E aí? Cadê? O que é isso? Meu Deus. P***** Meu Deus, achei. Puta, que pariu. Eu achei. Você escapou. Ai, graças a Deus, velho. Por enquanto. Caralho. É isso? Nossa, velho. Eu tinha escapado do negócio. Eu nem li o que tava escrito ali embaixo, velho. Porque eu fiquei com tanta tensão. Eu fiquei com tanta tensão. É isso? Acabou? Acabou, mano. Acabou? Tá. É isso mesmo. Parece que você não curtei do game. E olha nossos futuros títulos vindo. Muito foda. Muito legal, velho. Muito legal. Pô, tá alto pra caralho, hein? Eu vou diminuir essa porra na edição mesmo. Foda-se. Bom, gente. É isso. Tem um pós-crédito, né? Eu não sei. Eu tô ligada que tem. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Pô, muito legal esse jogo. Mano, eu adoro o jogo PSX, velho. É muito bom. É muito legal. Eu gosto muito. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo, por favor. Compartilha o vídeo também, que isso me ajuda muito. E é isso, gente. Um beijo. Se cuidem. Tchau. O Void tá chamando de novo. O Void? Eu não sei o que significa. Eu acho que não dá pra clicar em nada, né? Kings FPS. Dá pra abrir? Não dá pra abrir. Eu só tenho que ir pra frente. Siga em frente. A gente vai responder. Vai dar susto pra caralho, né? Ai, caralho. Susto. Que porra é essa, velho? Um olho. A gente sempre responde o Void. Eu não lembro o que significa Void, velho. É aqui em cima. O que é isso, caralho? Ai. Ai, pau. Que porra é essa? Nossa, que susto. Meu Deus. Satanás. Põe o vídeo cacete. É isso?